Fala rapaziada, eu sou o Brenner Mariano e bem-vindos para mais um vídeo de Minecraft aqui no canal E hoje eu estou trazendo aqui novamente o desafio de construções em 10 minutos no Minecraft Hoje eu chamei minha namorada de novo para fazer esse desafio aqui comigo Tem muita gente aí que curte demais jogar Minecraft e curte principalmente esses desafios de construções que eu trago aqui no canal Se você perdeu algum, faça o maratão no Brenner Mariano, eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante Eu vou fazer uma playlist aí no canal só dos desafios de construções de Minecraft que eu já fiz aqui no canal Para que vocês possam acompanhar um por um em escala cronológica Enfim, eu estou tentando falar palavras difíceis, mas é isso, vocês poderiam assistir todos os que eu já fiz Vocês estão vendo que está com o barulho de avenida dali? É porque se eu fechar a janela, até para o barulho Só que aí eu fico escuro desse lado Então estou abrindo aqui por enquanto só para ter esse barulho, mas está tudo bem Sabe por quê? Como a gente faz o ônibus escolar, ônibus escolar funciona normalmente em cidade Já temos o efeito sonoro de cidade, você entendeu? Entendi Já temos aqui a música de fundo Beleza rapaziada, estou em outro mapa, tá? Larguei aquele mapa de construção que eu estava fazendo com vocês Eu não sei se eu tinha mostrado para vocês na verdade, mas eu tinha feito um galpãozão de construção Mas agora estamos nesse mapa diferente aqui, ó Onde eu fiz isso aqui, ó Eu coloquei como se fosse dois lotes aqui para eu construir junto com a Natália, tá vendo? Uma avenida e aqui um semáforo Eu esqueci que é ônibus, né véi? Então vai ter que ser um atrás do outro aqui, não precisava desses lotes aqui, ó Porque não é construção de estrutura, né mano? É um ônibus Então tipo, tem que ser aqui mesmo, tá? Então, enfim Vamos começar esse negócio então Posso começar, amor? Pode Calma, então deixa eu pegar os blocos que eu vou precisar aqui, ó Acho que eu vou pegar esse bloco aqui para fazer roda, né? Para fazer a roda tem que ser um bloco tipo... Na verdade eu acho que eu vou pegar um tipo esse aqui, ó Para fazer as rodas Eu acho que no escolar normalmente ele é amarelo mesmo Vidro para fazer as janelas, né mano? A janela tem que ser de vidro Beleza Não tem muita coisa para fazer na real, hein mano? Não tem muito bloco para pegar diferente, não Vou fazer também dentro do ônibus umas banquetinhas, entendeu? Porque é importante, né véi? Se eu não faço banqueta dentro do ônibus Como é que a galera vai sentar lá dentro? Não tem jeito Vou pegar esse aqui também Último item que estava faltando, mano Esse aqui Beleza, rapaziada Estou pronto, amor 3, 2, 1 Valendo Essa é uma roda Aí, aqui, eu vou colocar e fazer o ônibus assim, entendeu? Aí, vai ter um, dois Um no meio Um, dois E um aqui Beleza A rua é pequena mesmo, meu bem Eu fiz a rua pensando em construção de casa Então assim Vai ficar com a rua pequena mesmo, tá? Nossa, não sei se vai dar tempo, mano Sinceramente, eu não sei se vai dar tempo É, hoje você está mais lento mesmo É porque eu não lembrava que era ônibus, mano Eu tinha esquecido Eu estava confundindo, na real Você está fazendo bem feio Ah, eu não preciso da sua aprovação Eu preciso da aprovação da galera É ou não é, rapaziada? Então aqui eu já faço assim Beleza Vem pra cá você também Agora A gente tem que fazer o restante do ônibus, né? Que é aqui Passa por cima da roda Continua pra cá Aqui Porque ele tem que ser amarelo, mano Se é um ônibus colar Obviamente ele tem que ser amarelo, né, mano? Dois minutos, sabe? Já foi dois minutos? Já Agora eu pego aqui É... Deixa eu ver Janela, será? Posso pegar janela Posso pegar janela E já colocar janelas aqui, ó Pego, coloco algumas janelinhas assim Tá vendo? Ah, vai ficar legal Vai ficar legalzinho É, eu medi errado ali Mas vai dar tudo certo, mano Vai dar tudo certo Eu já gastei 30% do meu tempo, mano Tipo assim Mas tá ficando da hora? Fala sério, rapaziada Tá ficando da hora A frente Cês tão ligado que É onde o motorista vai ficar aqui, ó Vou até colocar aqui um vidro mais pra baixo Porque o motorista Ele precisa de muita visão, entendeu? Aqui é o vidro todo do motorista É onde ele vai enxergar a frente Aqui é uma porta, tá, rapaziada? Ela sobe e desce Ela não é subir e descer aqui agora Mas ela sobe e desce na vida real Aqui é a parte de trás do ônibus Eu posso fechar isso aqui totalmente Faz cinco minutos, hein? Calma, amor É o tempo Não, mas você tá correndo com o tempo por querer Eu tô gostando Eita Aqui tem acesso direto à rua Eu tenho que fazer um piso pro meu ônibus, mano Na moral Calma Fazer um piso aqui agora A gente vem aqui E faz o piso todo de ferro Igual eu falei com vocês, entendeu? Cinco minutos e quarenta Meu Deus do céu Tá Fiz a base Beleza Aí agora aqui Começa o quê? Começa as coisas Aqui é o motorista Que vai sentar Tá? Aqui é o motorista Eita Peguei o item errado, mano Ó Aí aqui Já começa, ó Tá? Aqui já começa Pra galera poder se sentar, né? Posso até fazer assim, ó Não, mas não gostei Assim é melhor Aqui como tem a roda, rapaziada Eu vou fazer igual tem naquele Normalmente naqueles ônibus, entendeu? Uma parte mais alta, assim, ó Vocês já viram que ônibus Normalmente lá atrás é mais alto? Que eu acho que é onde fica o motor E essas paradas todas, sabe? Aqui eu vou fazer assim, ó Uma escadinha pra subir E aí já A escada é a mesma, o banco? Eu não tô nem aí O banco, ele é normal Não fica criticando o meu banco Agora eu tenho que fazer um teto, mano Ui, vai, 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 vai Teto, teto, teto Beleza E aí no teto eu ainda vou fazer um negócio aqui Que vai ficar melhor ainda, rapaziada, ó Tá mais escuro aqui dentro Vocês tão vendo? Mas aí aqui no teto não tem problema Porque aí eu coloco Começa a colocar luzes, ó Pula Coloca Pula Coloca Pula Coloca Ai Coloquei errado Parabéns Para de me criticar Não, eu só estou comentando Vai ficar legal o meu ônibus Eu prometo Caraca, rapaziada Vai dar conta certinho, mano Olha, tá ficando da hora Meu ônibus, hein Vai rápido Antes que acabe o meu tempo Quanto tempo falta? Ao certo Falta um minuto Um minuto? Sim Mano, eu tô acabando Eu tô acabando, rapaziada Vai dar certo Vou finalizar assim, rapaziada Porque senão Sabe o que vai acontecer? Eu vou estar errado, entendeu? Aqui Eu posso colocar às vezes Um negocinho assim, ó E aqui colocar a escada, ó Para subir Eu achei errado Pronto, tá ótimo Tá ótimo Esse é o meu ônibus, mano Meu ônibus top do top Não quer mudar nada? Não Tenho certeza Ainda tem uns segundinhos Ele tá certo já Só se eu colocar assim É a janela maior Ai Ai Eu coloquei tudo errado Ai, vai dar tempo, rapaziada Nossa Falta dez segundos Dez segundos, rapaziada Nove Oito Ui Sete Seis Cinco Quatro Ui Três Deu Dois Deu Deu, rapaziada Boa Caramba, mano Olha isso, velho Fez o seu ônibus Ô, fiz meu ônibus De verdade Não é lá aquele ônibus maravilhoso Mas olha isso, rapaziada É a vez da Natália Construir o ônibus dela Em dez minutos Vou preparar tudo aqui pra ela E daqui a pouco a gente vai Galera É o seguinte E agora eu cheguei aqui, entendeu É uma coisa mais profissional Já vou escolhendo aqui as minhas coisas Porque eu confesso que vai ficar bem melhor que o do Brenner, né Ele tá ali olhando pra mim e rindo pra minha cara Eu vou escolher isso aqui Ela me imitando e pegando a escada Bem, de verdade, meu bem Você Ó, vou pegar a escada de mão Olha só que ele já não pegou isso aqui Vou pegar um bloco Porque o nosso ônibus ele precisa ser feito de um bloco E aí agora eu vou pegar o concreto preto Que foi esse aqui que eu peguei Deixa eu ver, gente Tá faltando algumas coisas Tipo Um negócio que eu vi que é legal Vou pegar Aqui que eu peguei neve no topo Meu bem, vai dar certo Tomara que não Ó, painel de vidro Vou pegar um painel de vidro Ó, vou pegar esse aqui Que é o concreto vermelho Vou pegar essa escada aqui Que parece bonita E é isso, gente Agora só uma porta pro meu ônibus Porque o ônibus do Brenner não tem porta Eu reparei isso Mas o meu ônibus vai ter porta Meu bem, acho que eu estou preparada Pra fazer meu ônibus Deixa eu só me centralizar aqui Preparada? Não sei Eu tava brincando Posso começar a contar? Pera Deixa eu só descer Pode 3, 2, 1 Valeu Beleza Caraca, gente Ó Nossa Vocês sabem como que eu faço os treinos Já comecei estragando algumas coisas aqui Pera Meu ônibus não pode estar roda tão larga Aí eu boto um aqui Aí meu ônibus vai ter 1 2 Nossa, esse aqui tá escuro, né? 1, 2, 3, 4, 5 Meu ônibus vai ser vermelho, tá galera? Então eu já vou começar aqui Porque eu vi que isso aqui é uma coisa que Traz um pouco de dificuldade Ai meu Deus Nossa Ficou meio feio, né? E se eu fizer... Ai meu Deus do céu Quanto tempo, meu bem? Você começou? Começou Já foi um minuto de ar Tá chovendo Ah não, vou ter que ganhar mais um minuto a mais Mas a chuva não te atrapalha não Atrapalha sim Nossa, gente Fiz tudo... Ah Meu bem Eu cavei um buraco Amor, a chuva tá me desmotivando Ó amor A chuva não tem que te atrapalhar não, mãe Pera Tá ficando muito pequeno Meu ônibus vai ser micro ônibus Mas vai ser bonito Seu parece ônibus de viagem? É Aqui vai ser vermelho Seu vidro é invisível, você percebeu? O que que tem? Não parece que tem vidro Mas tem, uai É pra galera conseguir ver direito Nossa, meu bem Eu já tô falando com os detalhes, tá galera? Três minutos e meio e já se passaram Calma, tô fazendo... O chão, o seu ônibus tem chão? Tem Hum, não ligo? Nossa, ficou feio demais Pera aí Deixa eu só ver Aqui foi a entrada A rota dela é atrás e do lado Já se passaram quatro minutos Você tem seis minutos pra acabar Não véi, tá muito desproporcional aqui o meu tempo Calma Tá no mesmo tempo Eu achei desproporcional Eu preciso de quinze Não, você precisa de dez Igual eu Pra ser justo Não Eu vou fazer uma escada aqui A galera subiu, né? Aí aqui, gente É isso que eu tô fazendo errado Tô fazendo tudo errado, véi Fiz tudo errado Aqui é aberto, né? É isso que eu queria dizer Já se passaram quatro minutos e quarenta segundos Vou quebrar esses blocos Ó, tá criando forma, não tá galera? Eu já vou botar a escada? A forma de uma banheira Que banheira, véi? O meu coisa é assim Olha, ela tá me imitando Ó, tudo que faço Não tem jeito Outro jeito de fazer coisa não, meu filho Tudo que faço Eu acho que é te imitando Ele é me imitando Aqui vai ser o banco do motorista Porque, ó Para de... Ó, gente, o Brené tá rindo de mim Eu não tô meitando disso Não, não tá valendo Ó, já se passaram Ó, você tem apenas quatro minutos pra terminar É bastante tempo Tá fazendo muita coisa Pera aí Vou botar minha porta aqui Nossa senhora A porta de casa Ah, não, meu bem Não vale O senhor não tem nem porta O que você tá falando? Ó, gente Concorda comigo aí Ela não sabia que tinha um vidro Gente, eu tô organizando ainda, tá? Ó Pode ser assim Um sim Ali não tinha vidro Ó, aqui agora tem, né? Tem Ué Para Não, meu irmão Para Eu não cumpro mais Nossa, tá feio demais aqui na frente Pera aí Pera aí Pera aí Ó, galera Não vai dar dessa vez Ó Pera aí, galera Ó Tá ficando bom, não tá? Tá Pera aí que vai prestar Ó Aqui Só que eu tenho que ser simétrico, né? Simétrica Simétrica Pera, vai ter um problema com a simetria Deixa eu entrar Aqui, pelo menos no meu ônibus dá pra entrar Nó Tá chovendo aqui Seus passageiros vão pegar chuva Não vão, não Ó Eu tô tampando tudo aqui Nó Tá escuro demais Pera aí Eu vou pôr vidro Pôr vidro Nó Ficou chique demais É teto panorâmico? É O que eu posso fazer se o meu ônibus é chique e o seu não? Pera aí Pera aí Dez Nove Oito Sete Calma Ele tá faltando uma roda Cinco Quatro Três Dois Um Acabou Acabou Pera aí Acabou 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 Levante-se Deixa eu sentar Ó Não vai precisar falar Não vai precisar do meu ônibus É pra galera avaliar Ó gente, por favor, me avalia Já estamos aqui agora durante o dia Tá? Sem chuva, sem nada E vamos aos resultados dos ônibus, tá? Lembrando que a votação Vai ser feita lá no meu Instagram Que é Arroba Brenner, tá? Tá aparecendo aí embaixo pra vocês Entra lá no meu Instagram que eu vou postar uns stories Com uma enquete Pra vocês votarem Se vocês preferem o ônibus da Natália Ou se vocês preferiram o meu ônibus, tá? Então vamos começar aqui pelo ônibus da... Meu Pelo meu ônibus aqui, ó Temos a roda Temos ele aqui por fora Olha só A parte de trás dele bem demarcada, tá vendo? Não dá pra confundir a parte de dentro Olha só A parte da frente Tá bom, não é pra você elogiar Eu tô mostrando os detalhes A parte da frente com os vidros, tá? Não vou elogiar Só vou mostrar agora, ó Você entra aqui nele, ó Realmente é difícil de entrar Aqui você tem que dar um pulinho, ó Ui, pô Aí você cai E aí você pula aqui dentro Entra nele E temos o corredor aqui com vários bancos Igual um ônibus mesmo, né? Um ônibus bem longo, assim Bem grandão mesmo, tá vendo? Aqueles ônibus quase duplos Agora vamos mostrar o ônibus da Natália É... Esse é o ônibus da Natália Ó, você tá falando Aqui você pode entrar por trás Se você correr bastante, você consegue... Ih, não, esse é a frente Isso é vidro Você pode entrar pela frente É vidro isso aqui? É É verdade, rapaziada Porque é invisível o vidro Não dá pra entrar Isso, vidro pra galera Que tá lá dentro Mas tem uma escada aqui Dá pra você subir e grudar aqui, ó Ih, entendeu? Você gruda aqui na frente do ônibus E vai junto com ele Ó, temos aqui do lado É verdade Tem uma escada, gente Entendeu? Você já virou o ônibus? Você tem que pegar a escada? É esse aqui, ó Você sobe nele Realmente é mais fácil de subir do que o meu Confesso que no Minecraft é mais fácil de subir do que o meu Aqui temos roda Por mais que não dê pra ver E ela não seja redonda Tá? Ela tem esse formato aqui E a sua também não é redonda Ela anda assim, ó Tá 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 A sua A sua Ela é feita pra subir escadas Não A sua roda é redonda Deixa eu continuar minha avaliação Ó Você não tem que pegaria nada Aqui a gente vê Que a roda dela é até aqui atrás E aqui do outro lado não Aqui do outro lado a roda é mais na frente Mas isso aqui É modernidade, tá? Temos aqui Um vidro atrás Tá bom Só mostra lá dentro Ah, tá Desculpa Aqui é vidro, tá gente? Não parece não Mas tem vidro aqui Aqui também tem? Será? Não Aqui Deixa uma vibe mais aberta Ah, velho Ah lá Foi sem querer Não Foi sem querer Já arrumei Já arrumei Você quebrou meu ônibus A vontade que dá de quebrar ele todo Mas tudo bem Ó Temos aqui os bancos, tá? Esse aqui é de lado Porque Não é que alguém quer se sentar de lado Esse aqui é de cabeça pra baixo Porque pode ser que alguém queira Isso não é banco? Isso aí é Isso aí é pra encaixar um frigobar Pode ser que alguém queira se sentar de cabeça pra baixo Qual que é o problema? Vai pra encaixar um frigobar ali embaixo Qual o problema de alguém Qual o problema de alguém de cabeça pra baixo, amor? Não tem Aqui não dá pra pular, né? Porque o teto é bem baixo Por que que você precisa pular no ônibus? É ônibus Aqui nós temos teto panorâmico, tá vendo? Alguns lugares faltam vidro Mas você nunca vai saber Olha aqui Esse é o meu Dá pra você ver o vidro, tá vendo? Vou até fazer o seguinte aqui, ó Pronto E fica bem ruim com o motorista Assim dá pra vocês verem melhor, tá vendo? As coisas, ó Esses foram os dois ônibus, tá? Vou fazer uma enquete lá no meu Instagram Agora Agora Então se você entrar agora no meu Instagram Que tá aparecendo aí embaixo Você vai ver a enquete E vai poder votar Qual foi o melhor ônibus? Olha aqui do lado Um do lado do outro, ó Temos aqui a minivan Da Natália Que é mais um motorhome Vai, meu bem Vai E temos aqui o meu ônibus escolar, tá? É isso, rapaziada Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo Não deixa de se inscrever E de deixar bastante like Se vocês querem mais vídeos de construções aqui no canal O canal da Natália tá aí na descrição também, né? Caso vocês queiram entrar Tem muito vídeo top no canal dela Ela não sabe construir no Minecraft Mas ela sabe fazer muitas outras coisas, tá bom? É isso, rapaziada Muito obrigado pra todo mundo que acompanhou Até o próximo vídeo E tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti